Soberãe Império vencedor Vermelho no sangue Branco do Senhor Redentor Preto como mistério De um desejo eterno É nome de sangue E o nome dessa cidade Três flores do mar Seis vezes no dor Sua majestade Faz com que eu te ame tanto Só sei que eu te amo tanto Soberãe Seis vezes caminha Três cores flutando, pulsando Dentro do meu coração E eu te amo tanto Só sei que eu te amo tanto Descoive a força grande Ondeか Faça Quando Usa Tanta Gente Força Descite E artistic Obrigado. São verano, seis vezes campeão Três cores vibrando, pulsando Dentro do meu coração E adianta Só sei que adianta É estranho, a força desse cantamento É a força quando volta a tanta gente É a força desse dignidade Não aberta a força quando ouço esse canto São mal, são mal, são mal São mal, são mal São mal, são mal São mal, são mal, são mal São mal, são mal São mal São mal São mal, são mal